João Pessoa tá sempre na pauta aqui do nosso programa, colocada por vocês, né? Se eu abrir aqui o Fala Mulher, todo dia eu vou receber aí um monte de denúncia, até no Instagram mesmo. Quando eu encontro com vocês na rua, durante a reportagem, enfim, sempre é um pedido aí constante de todo mundo. Mas aí, olha o que eu quero compartilhar com vocês a partir de agora. Ontem, a Prefeitura aqui da capital lançou um pacote de obras e de ações na saúde aqui do município. Anunciou aí, além de melhorias salariais, né? Pra todas as equipes. A medida prevê também a criação de novas equipes e, olha, finalmente a reforma das nossas USFs. Vamos acompanhar? Na tela. Assinamos o contrato onde vamos recuperar todas as unidades básicas de saúde com um recurso na ordem de 20 milhões de reais. Para que a gente possa ver a questão de vazamento, a rede elétrica ser reforçada, porque estamos levando tecnologia para as unidades básicas de saúde, levando ar-condicionado para todas as salas e os tablets para todos os agentes de saúde, eles já têm. Estamos implantando o prontuário eletrônico, tem Wi-Fi em todas as unidades básicas de saúde. Essa reestruturação do que já existe, além da construção de 12 novas unidades que vai ter um acréscimo de mais 30 equipes de saúde da família. Acreditamos que com essa nova proposta, onde um médico do PSF vai ganhar 9.425 reais, com a oportunidade, dependendo da distância das unidades básicas de saúde e outros critérios, ele pode ter até 3 mil reais a mais, ou seja, passará a ter um salário de 12.445. Além de que ele terá prioridade nos plantões que nós elevamos de 750 reais para 1.185, um aumento de 58% nos plantões. Aí, minha gente, boa notícia, né? 7,52, com essa notícia eu tenho que pagar mais...